é só um fortnite que você vê o leon residente 4 e a clero residente 2 dando grau de moto atirei sem querer aqui tem um gloob e uma smg azul ae 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 Não, um bandeiro. Não, um bandeiro. Faltam 3.000 Faltam 3 de XP Faltam 3.000 Faltam 3.000 Faltam 3.000 Cara, quando é bom não tem jeito, né, mano? Cara, quando é bom, é bom e acabou. Tô indo na direção do tiro aqui, hein, se eu morrer, fala pra minha mãe, pro meu pai, que eu dei o meu melhor. Aqui, ó, vem, tem vários malucos se matando aqui, ó. Tô rushando, hein, rushando entre aspas, que eu tô com um rifle semi-automático aqui. Derrubei um. Finalizei um, tem outro se arrastando aqui, ó. Finalizei também. Aqui, quem é atrás? Ó, mais um aqui, hein. Tudo aí. Mais um. Tem outro aqui, ó. Boa. Morreu. Aqui atrás, aqui atrás, ó. Boa. Acabou? Acho que sim. Por hoje é só, pessoal. Tá bom, pô, quatro killzinhas. Ah, esse rifle novo é muito bom, cara. Esse semi-automático parece uma AUG, uma ALP, sei lá. Eu não lembro muito daquela arma do CS. Puxou. É, puxou aqui, ó. Largou o dedinho devagarzinho, tic, 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 como tu vê. Sempre gostei de jogar com essa arma. Desouro aqui, hein, galera. Dá pra garantir? Depois dessa, deu até vontade de fazer um asquim de Jesus no forte nóis. Já cansou, mané? Qual seria o poder da temporada? Ressuscitar, já sei, ressuscitar sem a van. Eu abri as águas, como eu vou clicar os peixes. É, pode crer. Sim. E é, fica maneirão. Agora, eu não sei como seria o paraquedas, né? Porque, se eles tentassem fazer uma nuvem, seria facilmente uma imitação da nuvem voadora do Dragon Ball. Então, eles teriam que fazer alguma coisa diferenciada aí. Bom, galera, tô entrando no... Tô entrando no círculo da tempestade aqui, ó. Tem o que aí, onde vocês marcaram? Gente, pra dar tiro? Show. Vamos ver se eu pego daqui de cima. Tô de rifle. Marca de novo, se você tiver vendo. Lá em cima. Ah, tá fora do meu campo de visão. Não tô vendo. Tá sendo coberto pela... Pela montanha. Vou tentar escorregar aqui. Vou chegar aí. E aqui, aqui, aqui. A espada é boa. A espada é boa. A espada é boa. Não pode ser. Não pode ser. Não pode ser. Achei. Aqui, comigo. Homem-Aranha. Maldito, mano. Subiu. Olha lá. Aqui em cima da árvore. Matei. Eu acho que eu matei. Se eu não matei, eu quebrei o escudo. Cadê ele? Cadê esse maldito? Miserável, né, mano? Vamos. Deixa eu pegar essa porra dessa espada aqui só de ódio. Eu não tava carregada quando eu matei três voador aqui. Me deu. Daniel, cadê? Bom, galera, eu tô aqui em cima, aí, no high ground. Ó, tô aqui. Ó, tem tiro pra cá. Tira aqui, galera. Aqui, ó. Vou dar uma olhada de rifle. Ali, o cara lá embaixo, de espada. Errei. Tá vendo ele? Tá ressustando alguém, tá ressustando alguém. Vou descer. Que inferno, mano. Já era. Esperar os caras caírem sem loot aqui, a gente estoura eles. Ó, tem um aqui comigo. Tem um aqui comigo. Junta aqui, junta aqui. Cara, eu vou cair. Cara, eu vou cair. Acho que eu vou cair. Cair. O Homem-Aranha, o Homem-Aranha é o único que tá, que tá bem de loot, mano. Acho que tá fudido que acabou de ser ressuscitado. Tá pra ganhar. O Homem-Aranha é o que tem mulher que mata por essa porra aí. Boa, excelente. Muito bom trocar tiro assim em cima do sujo. Aí pegou uma arma temperada. Aquela porra daqueles contrabandos da temporada passada. Boa. Ali, ó. Isso. Caralho, joga muito esse cara, mané. Meteu um balíssimo no meio do joio da mina esse cara. Volta pro lobby ou dá prepare-se? Ei, ah, ei, ah, ei. Aí, mané, eu não sei. Esse cara joga muito, mané, porra. E que porra de guarda-chuva é esse que eu ganhei? Asa Delta Mega Chuva. É de qual skin esse Asa Delta? Sabe? Não, tô ligado com ela, não, mané. Ei, vocês sabem? Eu não sei, não, mané. Deve ser recompensa extra. Deixa eu dar uma olhada no passe de batalha aqui, rapidão. E aí, eu não sei. E aí, eu não sei. Obrigado.